A gente não fez, pedimos para a Anne, a Anne depois mandou, como a gente vai ver, a documentação do Doutor Miquinha estava nova. Foi feito depois que ele tinha feito a data. Então já tinha 11 números, se a gente tivesse feito a data. E mais 510, são 480, mais 10 famílias, Ráceis, Cama Mundo, Irapiana, Terceira Galitinha, até sair já de baixo também, não é? Você vai ver. Tá, é rápido, não é? O objetivo é emitir o certificado estadual florestal para 990 famílias e estão sendo assessorados no âmbito do programa, permitindo que o agricultor fique em guias com as leis ambientais, não deixando de acessar políticas públicas e outros direitos. A documentação que vai ser necessária de cada um. Documentação do agricultor proprietário. O nome que aparece lá no UTR, onde está na estrutura, no artigo. Esse documento, o RG e o CPF dessa estrutura. Documento da Terra, a estrutura, o que o NET, os documentos, os documentos da Terra. Tive para a propriedade, a gente vê a UTR, 2016, né? Até agosto, quando passar de agosto, já vai ser 2017. Naturalmente vai ter esse efeito, no ano desse ano. Aí tem uma coisa que é importante, quem não tem é ser que o que faz o pronato, eu acho que já tem esse documento. que vocês vejam lá, porque a ideia que na hora que o técnico que vier, que ele faz o levantamento da propriedade, ele já vai tirar foto desse documento. Não precisa tirar foto da câmera, não vai levar papel de reunião. Só tirando a foto, controlando o celular, transforma esse documento em PDF, armadena ele todo, bota na parte de cada um, a gente vai fazer, um minutinho lá. Aí a declaração de consultante. Quem não tiver, é importante que faça. O NET. É um documento que vai servir não só para o seu filho, vai servir para outras coisas. Quem vai fazer o pronato, ou quem ainda está fazendo, vai precisar também desse documento. E que documento você faz o seu nome? A declaração de confrontante é um documento que diz quem são seus vizinhos. É. Na cabeceira, está falando de tal, do lado direito está falando de tal, do lado esquerdo falando de tal. Mas o que ele só faz para conseguir mesmo? Esse documento faz no seu carto, gratuitamente, para um sócio. Mais de documento de consultante, só faz com que tem que ter um método. É importante. Para o CEPI aqui, esse documento ele só precisava, é, só botar os nomes das pessoas. É. Mas para outros documentos, como será que o banco, o banco exige o documento, a declaração de consultante já completa. O número, o CPF, inclusive tudo. Então, para fazer um documento só, depois eu tenho que ir fazer de novo, eu aconselho que não repasse ao completo. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Mas não, senhor. Não, senhor. Não, senhor. Quando eu cumpri o terreno, todo o terreno, o que ele precisa pensar que isso? Quando eu pego um pouco do seu documento, quem são seus vizinhos? Não, eu já estou montando também isso, não precisa fazer novamente. Bom, tem casos, esse documento não serve. Já serve. É, quando o Juarez vim e tal, ele já vai identificar esse documento. Se você ver, ele já diz. Então, essa aqui, já serve, não precisa de outras coisas. Esse documento agora tem que ir com o documento preferido? Não, não, não. É o ideal. Porque se você não fizer, e a mãe, depois, se tiver uma demanda para fazer qualquer outro documento, os caras mais de dinheiro, se vai fazer com o completo, aí se vai fazer com o outro, 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 se vai fazer com o outro. Se vai fazer com o outro, Então, eu já estou dizendo para vocês, faça o completo, porque se não vai se dar com o outro. Agora tem um problema, que a pessoa não quer partilhar o documento. É, é, é. Bom, nesse caso aí, aí, simplesmente, quem tem o documento titulado, ele já é considerado proprietário, de fato, de direito daquela propriedade. Quem só tem a escritura lá, que comprou o documento de compra e venda, é considerado um forseiro, a pessoa que tem uma fossa de terra. Você só passa a ser dono legalmente daquele negócio quando o governo lá diz que você é dono, que ele faz como se fosse um documento de doação, que é como se tem o título. Acho que aqui, só o título, só tem o título, né? Eu tenho aqui. Quem mais é o título de terra aqui? Eu tenho. A gente tem, né? Já tem. Então, são poucas pessoas também. Isso é também um outro problema do governo, a articulação das propriedades. Esse é o maior atendata? Hã? Atendata. A gente começa a fazer o alçado no livro, né? O Juarez aqui, todo mundo já conhece, né? E assim, demora pra você pegar o documento? Não, rapidinho. O Juarez já vinha, aqueles selozinhos, aquelas coisas lá, aqui, bonitinho, o resultado católico, é possível que consiga fazer sem a decoração do consultório. Mas essa decoração do consultório, eu já deixo. E que ele lá já... E aí E aí E aí